Olá, meu querido paroquiano virtual, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje eu vou falar com vocês sobre um argumento que surgiu com uma das nossas inscritas, uma das nossas paroquianas virtuais. Ela escutou a seguinte reclamação, a seguinte frase da sua professora. A igreja é muito atrasada, ela vive do passado, ela precisa se atualizar, senão ela vai perder os fiéis. Esse argumento é muito comum nas pessoas que gostariam de uma igreja atualizada, de uma igreja assim, pop, de uma igreja que respondesse aos apelos do mundo, às vontades do mundo, às manias do mundo, às modas. Como se a igreja, abraçando os desejos, às vontades do mundo, ela se tornasse mais palatável, mais agradável e assim fosse se encher de fiéis. Existem muitas coisas que eu poderia comentar sobre isso, mas o nosso vídeo tem que ser breve. A primeira coisa é fundamental a palavra de Jesus. Nosso Senhor disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O único caminho é nosso Senhor. E nosso Senhor, Ele é Deus. Suas palavras são eternas, suas palavras são imutáveis. A palavra de Jesus, ela não muda com o tempo, nem muda para agradar as modas, agradar as culturas, agradar as opiniões das pessoas, os gostos das pessoas, as sensibilidades das pessoas. Nosso Senhor também falou claramente, Céus e terras passarão, mas as minhas palavras não passarão. E eu, inclusive, faço questão de ler para você o que Nosso Senhor falou no Evangelho de Mateus, capítulo 5, no conhecido Sermão da Montanha, o discurso mais importante de Nosso Senhor. Ele diz o seguinte, no capítulo 5, versículo 18. Aseguro-vos que, enquanto durarem o céu e a terra, nenhum i ou um tio da lei deixará de se realizar. Portanto, quem violar o mínimo desses preceitos e ensinar outros a fazê-lo, será considerado mínimo, desprezível no reino de Deus. Mas quem o cumprir e o ensinar, olha como é bonito, Jesus coloca primeiro cumprir, depois ensinar. Quem o cumprir e o ensinar, será considerado grande no reino de Deus. Então, Nosso Senhor, Ele, que é a verdade, Ele nos confiou uma missão, a missão de transmitir a Sua Palavra até o fim do mundo, transmitir a Sua Palavra de salvação. Portanto, queridos irmãos, a igreja não é um clube, uma igreja não é uma associação que vai mudando conforme a vontade dos associados, que pode mudar os estatutos, por exemplo. A igreja é a barca de Pedro, a igreja é o corpo místico de Cristo, a igreja é o caminho da salvação. Então, isso é muito importante. E eu queria terminar esse vídeo com uma observação muito simples. Não há interesse da igreja juntar uma quantidade de pessoas, um número grande de pessoas, para não viverem o Evangelho ou fazerem a sua vontade. Então, não é juntar uma multidão de gente, mas salvar as pessoas, nem que seja um, de um por um. levar a salvação, levar a verdade para as pessoas, para o povo, levar a verdade para aqueles que Deus ama, por quem Jesus deu a vida. Então, a igreja precisa se atualizar? Não, a igreja não pode se atualizar para ser fiel a nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu falo que ela não pode se atualizar, eu falo que ela não pode mudar a verdade, não pode mudar a doutrina. Mas, ela pode mudar a linguagem? Sim, e ela fez isso e sempre faz. A linguagem adaptada aos tempos, adaptada às culturas. Então, a igreja sempre fez isso. Então, a linguagem diferente não significa a doutrina diferente. Significa uma forma cada vez mais eficaz para falar ao coração do homem, de cada tempo, de cada lugar, de cada idade. Então, eu espero que eu tenha ajudado com esse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva e venha conhecer os muitos vídeos que nós temos de catequese católica. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. Deus te abençoe.